Cuiabá está entre as maiores cidades brasileiras que registraram queda de internações e de mortes por covid-19 nas últimas duas semanas. Os números são mais visíveis entre os idosos que já foram vacinados. O seu Cícero já tomou as duas doses da vacina contra a covid-19. O medo de pegar a doença de uma forma mais grave e precisar ser internado está menor. Me sinto bem, bem despreocupado porque é complicado você estar pensando na doença. Já a dona Rita tomou só a primeira dose da vacina. Acho que eu vou me sentir tranquila mais mesmo depois da segunda dose, mas estou bem. Em Mato Grosso, menos de 11% da população tomou pelo menos uma dose da vacina. A imunização e medidas restritivas já mostram resultados. Cuiabá está entre as 47 cidades, entre as 100 mais populosas do Brasil, que conseguiram reduzir o pico de óbitos por covid-19, de acordo com dados apresentados pelo projeto Brasil Ió. Cuiabá já chegou a registrar 170 mortes pela doença em uma única semana, no final do mês de março. E agora apresenta queda de mais de 15%. A gente tem percebido na última semana uma redução no número de casos, uma redução também no número de internações, que ainda nos deixa em alerta porque é uma pequena redução, até mesmo em função de tantas outras ações que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo. O Giovanni é médico intensivista no Hospital São Benedito, em Cuiabá, que hoje só atende pacientes com covid-19. São 60 leitos de UTI e 40 de enfermaria. Por aqui, é visível a diminuição da quantidade de pacientes idosos com covid. O médico explica que a imunização é para evitar casos mais graves da doença. A intenção da vacinação é preparar o organismo do paciente para receber um potencial vírus, ou o que seja, que possa causar algum dano no organismo dele. Você, tendo a vacina, você apresenta esse vírus para o organismo, o paciente vai gerar os anticorpos. Então, quando ele for contaminado, ele já consegue eliminar esse vírus antes dele causar problemas. Ou, pelo menos, os danos que ele causa sejam menores. A vacina é a principal arma contra a covid-19 e já mostra bons resultados aqui em Cuiabá, como vemos. Mas até que ela chegue para a maioria da população, a gente precisa fazer como o seu cícero e a dona Rita, que mesmo vacinados, continuam se cuidando. Eu não vou deixar de usar minha máscara, não vou deixar de andar bem cuidada, com segurança, de jeito nenhum. Para vencer a pandemia, a solução vem da vacinação em massa e prevenção. Até mesmo as pessoas que tiveram já as duas doses, precisam continuar se cuidando, porque elas ainda podem ser contaminadas, podem continuar disseminando o vírus e contaminando outras pessoas. A gente só vai ter uma... não ter a transmissão da doença quando a gente tiver uma alta cobertura, uma imunidade de rebanho, para que quando o vírus chegar em uma pessoa, ele não transmita para a outra. E isso, a gente tem que ter uma cobertura de pelo menos 80%. Então, a gente ainda está longe dessa situação.